Veveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar, deixa eu cortar Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar, deixa eu cortar Cabelinho de faz satelha, bigode feri Deck-7 sarranela Deck-7 sarranela Deck-7 sarranela giant sarranela Com fuzil na bandoleira Capelinho de face é de bigode feneira Pode ficar porque nós é imã de poça Vem de glock na cintura Traficando a noite inteira O menor que dá fica pelinho Não tão de brincadeira Bando coxa, sarra nela Bando coxa, sarra nela Bando coxa, sarra nela Bando coxa, sarra nela Com fuzil na bandoleira Garrafinha, sarra nela Com fuzil na bandoleira O NG, sarra nela Com fuzil na bandoleira O NG, sarra nela Com fuzil na bandoleira O NG, sarra nela Com fuzil na bandoleira JN, sarra nela Com fuzil na bandoleira Amor, amor Deixa eu cortar sua pistola Amor, amor Deixa eu cortar, deixa eu cortar Amor, amor Deixa eu cortar sua pistola Amor, amor Deixa eu cortar, deixa eu cortar Capelinho de face é de bigode feneira Pode ficar porque nós é imã de poça O AICAD, sarra nela Com fuzil na bandoleira Ó o Adão que sarra nela, fuzil na bandolinha O 2X sarra nela, fuzil na bandolinha Tech 7 sarra nela, Tech 7 sarra nela, Tech 7 sarra nela Tech 7 sarra nela, fuzil na bandolinha Camilho de faiçadinha, bigode e feneira Pode ficar porque nós é a imagem possível